Olá, meu nome é Arissa. Bem-vindos a Cronos. Não é todo dia que um modelo assim surge, ainda mais no mercado negro. Cadê a minha robô? Onde está a minha robô? Eu não sei. Papai, conheci uma robô. Ela é muito linda. Você disse que foi infarto. Por que a coluna cervical está quebrada? Eu só estou pensando nas crianças. E a Austrália é um lugar muito melhor para elas. Sem um pai. Os robôs estão excluindo as pessoas de todos os aspectos da vida. Ela é um robô. Um monte de metal. Você está autorizado como usuário principal. A família está completa. Você usa robôs aqui. Pessoalmente, eu não gosto deles. Não dá para saber se eles estão falando a verdade ou mentindo. E o que faria pela sua família? Faria tudo. Faria tudo. Porque todos os outros. Você está olhando. Mas!